olá meus amigos do youtube abraço a todos e mais uma contribuição para o canal oficina caseira do meu irmão aurélio almeida vamos fazer aqui um vídeo rápido uma dica interessante que poderá lhe ajudar aí se você tiver um problema semelhante eu estou com uma cafeteira elétrica da marca britânia e o problema é que é o seguinte a cafeteira se liga acende o led do botão indicando que ela está ligada porém é mesmo não aquece a água e a gente tem aqui alguns componentes vamos mostrar aqui embaixo você com um pouquinho de habilidade e alguns cuidados logicamente porque quando se mexe com a eletricidade requer alguns cuidados dá para você aí facilmente desenrolar um problema semelhante caso você tenha na sua casa ok aqui a mesma já está ligada a corrente elétrica não sei se vai dar para perceber no vídeo mas ao acionar o botão vermelho indicando que está acesa com força aqui desligado ligado aqui é um caso desse aqui é você já descarta de cara a possibilidade de rompimento do cabo de força uma vez que a lâmpada a indicadora está mostrando que a corrente chegou aqui né que ela está energizada então podemos aqui de cara já descartar o cabo de alimentação tá então o problema da cafeteira passa a ser no pós chave né após botão de liga e desliga e nós vamos investigar lá dentro a gente vai ter três componentes básicos basicamente três componentes que poderão fazer com que essa cafeteira não funcione que é a resistência né o sensor de temperatura e também o fusível térmico então já vamos pesquisar aqui vamos ver chegar somente com quem não tiver aí o multímetro pode utilizar a lâmpada de série dá para a gente fazer os testes e chegar ao identificar o aprovável causa né e o defeito aqui do aparelho ok fica com a gente aí bom pessoal aqui vamos abrir a cafeteira da parte inferior da mesma tá aqui nós localizamos três parafusos tá três parafusos que ficciona a tampa já removi os parafusos aqui para adiantar o vídeo tirou a tampa nós vamos nos deparar aqui com a parte interna da cafeteira tá nós vamos ter é muito simples o mecanismo dela aqui a gente vai ter a resistência né que é essa forma de ferradura aqui tem a resistência que passa por baixo e aqui por cima essa tubulação zinha aqui que é por onde passa a água tá aqui nós vamos ter um sensor de temperatura e aqui por baixo isoladinho aqui é o fusível térmico tá então como eu falei aqui no caso dessa cafeteira nós já testamos antes ligamos na tomada na força o cabo de força temos a tomada e verificamos que a lâmpada indicadora do botão de chave liga desliga acendeu então não há necessidade de fazer o teste do cabo de força mas caso você queira testar não tem dificuldade você pode pegar o multímetro coloca na posição de continuidade e pegar um dos pinos aqui ó da tomada e localizar um dos dois aqui na chave né vai ter que ir para algum canto ok um tá legal aí vamos para o outro ok também feito isso vamos começar aqui pela resistência é podemos ir diretamente na resistência voltar aqui um pouquinho esses dois isoladores aqui tá é aqui no pé dela aqui ó um aqui outro aqui então a resistência também está ok é o sensor de temperatura também está ok tá a então que está restando aqui nós testarmos vamos testar o fusível termo que ele passa aqui para facilitar a gente pode tirar ele aqui um pouco fora tá pode tirar ele aqui fora e já logo todo ele fica coberto aqui por esse isolante aqui então esse é o fusível termo tá então vamos também testar ele para ver se tem continuidade tá bota a ponta de prova no lado a outra no outro não deu nenhuma resistência não não fiz nada não fez nada então o defeito aqui da cafeiteira é o fusível térmico tá bom então a gente vai proceder aqui com a troca é em seguida nós vamos nós retornaremos é para fazer o teste eu posso fazer antes de trocá-lo eu já tô com estou com o fusível térmico novo aqui só para aproveitar aqui a sequência do vídeo já testar testar aqui ó 240 graus 250 volts então vamos vamos ver se fazer um teste aqui com esse aqui bom tá ok então vamos proceder aqui com a troca em seguida a gente volta aqui com ele montando ok nós vamos aqui a troca já do do fusível térmico né também já efetamos a montagem muito simples montagem é simplesmente o processo inverso coloca a tampa tá e aqui você com o fuzil já no local você pode testar de várias formas tá você pode pegar o pino novamente é ver o teste de continuidade joga multímetro na posição de continuidade e vamos ver se ele ir para né pronto bipou então tá ok também podemos pegar na força tomada de força tomada de força tá então aqui acendendo como estava acendendo antes só que dessa vez agora já está esquentando já está esquentando então o problema da cafeteira aqui foi resolvido tá somente a troca do fusível térmico então eu espero que esse vídeo possa lhe ajudar de alguma forma atenção agradecer aí pelo pela companhia desde a todos que as bênçãos do seu jesus seja sobre a sua vida ok abraço a todos fiquem todos escondendo